Eu sou uma vez que. A cada vez que eu vou conseguir, eu vou encontrar os seus homens. Eu tenho que ser! Ai do que bom! Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E pra quem está aí esperando a Live Action, vazou o título e a duração de cada capítulo da série que irá ao ar pela Netflix. Então, sem mais enrolação, deixa o likezão que falarei para vocês tudo isso agora. Então bora para o vídeo O título do primeiro capítulo será Romance Dawn E ele faz referência ao primeiro volume do mangá Ele terá duração de 1 hora e 9 minutos E seu enredo basicamente será Luffy irá encontrar Kobe e enfrentará Alvida O segundo capítulo se chama An Old Friend of Mine Ou Um Velho Amigo Meu Terá duração de 1 hora e 4 minutos E nesse episódio ele basicamente irá salvar Zoro e encontrar Nami O terceiro capítulo será Theronautales Com duração de 56 minutos E o seu provável enredo será Luffy encontrando Usopp E salvando a Vila Sirup O episódio 4 se chama A Frog in the Well Ou Um Sapo no Poço Não sabemos a duração Porém será basicamente a tripulação chegando no Baratie Recrutando Sanji e Zoro irá enfrentar Mihawk O termo A Frog in the Well É uma frase que Mihawk diz para Zoro Que significa Um Sapo e Um Poço Ou seja, ele não conhece nada do mundo Então agora ele está conhecendo a diferença Dele para as pessoas mais fortes do mundo O episódio 5 será All Races em One Sea Ou Todas as Raças em One e Um Kumar Terá duração de 58 minutos E será basicamente a introdução ao arco de Arlong O capítulo 6 se chamará Tangerine Groove Ou o Bosque das Tangerinas E será basicamente o fim de Arlong Park Com Luffy enfiando a porrada em Arlong E Nami finalmente se utilizando ao bando Como uma companheira O capítulo 7 será Crewmates Que significa companheiros de tripulação Que terá uma duração de 56 minutos E junto com o episódio 8 Chamado Grand Line Que terá 1 hora e 6 minutos de duração Irá adaptar o arco de Logital Finalizando com o bando chegando na Grand Line E é isso aí galera Essas são as informações Que eu trago para vocês hoje E me diz aí O que vocês estão esperando Dessa live action Se você curtiu o vídeo Não esquece de deixar o likezão Se for novo por aqui Se inscreve no canal Infelizmente hoje Eu fico por aqui Um abraço e Fica com Deus